Seu Antônio se casou e teve seis filhos. As crianças ainda eram pequenas quando ele resolveu se separar, isso em 1980. É melhor se separar do que de outros, nem pior. Então, chegou a hora, você tem que saber que não pode ficar, aí separar. De Jaraguá, onde morava, ele veio trabalhar numa fazenda aqui perto de Goiânia e a ex-mulher foi para o Tocantins. Se passaram 14 anos sem ele ver os filhos, até que um dia, um conhecido passou o telefone de alguém que sabia onde poderia estar a família. A mulher que eu vivia junto com ela, que era minha companheira, foi caçar a gente nas vizinhas lá, que tinha telefone, até descobrir. Quando chegou ao Tocantins, conheceu Jean, o sétimo filho. A ex-mulher tinha dito que estava grávida quando se separaram. Meu desejo era ver eles. Ele, que eu não conhecia, teve e foi o primeiro que me procurou. Depois que eu vim embora pra cá, ele arrumou a malinha e veio parar lá em casa. Veio parar lá em casa. Jean cresceu sabendo que o aposentado era o pai, assim como todos os irmãos. Mas a irmã caçula do Jean, que ele não via há muitos anos, apareceu agora, dizendo que ele não é filho. Minha irmã que tinha desaparecido, que eu reconheci ela depois de 27 anos, aí ela veio e falou pra mim que eu não era filho do senhor Antônio, né? Que eu era filho de outra pessoa. Eu falei, rapaz, eu não sei, que quando eu fiquei sabendo agora, aí ela apareceu com essa conversa. Aí assim, achei estranho, porque é ruim, depois de velho, você não estava considerando uma pessoa que apresentaram como o pai da gente, né? Como a mãe do Jean já morreu, só resta o exame de DNA pra tirar a dúvida. Tem quase um ano que essa dúvida atormenta a família. Foi aí que entrou em cena a Catiele, que é filha do Jean e suposta neta do seu Antônio. Ela é uma telespectadora fiel do Balanço Geral, tá sempre ali assistindo o quadro do DNA e pensou, tá aí a solução pra resolver o nosso problema. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, Catiele? Justamente porque você ficou bastante triste, porque a família se afastou depois dessa notícia. Sim, depois a gente ficou sabendo dessa notícia, a família se afastou bastante e não entrou em contato em nenhum momento. E aí a gente criou essa dúvida mesmo. Jean e Antônio se dão super bem, por isso a torcida é pra que essa história da irmã não seja verdadeira. A dúvida agora é o DNA, porque é a única pessoa assim pra saber mesmo e falar a verdade, né? Eu gosto dele, mesma coisa de filho, eu falei pra ele, se der errado, é filho do mesmo jeito, as meninas, as minhas netas do mesmo jeito, eu não tenho. Aí depende deles. E aí E aí Obrigado.